Música Salve galera em Naruto, tranquilo com o Grilo, aqui que fala Mad Max E eu tô com uma cara de sono, muito provavelmente, tanto que a câmera tá toda torta E assim, eu depois de ver essa atualização, eu esqueci que hoje era quarta-feira Então antes eu vou dormir um pouquinho mais tarde E eu não fiz questão de acordar cedo hoje E ainda bem que eu fiz isso E se eu pudesse voltar a dormir agora, eu voltaria a dormir Eu nem teria lembrado disso aqui Porque atualização ruim Autorização ruim da molestia Ruim, ruim Então, sem mais delongas, deixa eu mostrar aqui a minha tela, né Como é que tá Cara, eu não vou nem comentar sobre esses eventos aqui Porque eu acho que isso aqui não vale a pena Esses começos de evento aqui, ó Todo mundo sabe como é que é isso aqui Até os novatos sabem Se nenhum novatos sabe aí É a velha da metade de vestes Então você vai comprar essas vestes aqui Aqui a gente não comenta mais Que já tô enjoado de comentar essa parada aqui Câmera do tesouro sininha Onde a galera pega o Iruka com desconto Então você que é novato no game aí Aproveita pra pegar o Iruka com 50% de desconto 40% de desconto 600 cupons você pega ele aí com 40% de desconto Ou então no máximo um K em 500 Beleza? 3 estrelas Ele 2 estrelas também já é válido Mas se você quiser aí 3 estrelas Um K em 500 de cupons Reservado pra ele aqui nessa câmera Nessa câmera, na verdade, né? Consumo de pedras Eu não vou nem olhar Porque eu não juntei as pedras Eu caguei pras pedras esse mês Saga Senna Primavera É o eventinho padrão Que veio com Sassura e criação E as trocas aqui estão ficando Meio que repetidas Mas não é de todo ruim Eu só queria que trocassem aqui Essas vestes Colocassem pacote escolha E trouxessem de volta, né? Já falei isso no ano passado A loucura de verão, velho Ou colocá-la em algum evento Ou colocá-la na lojinha do jogo Seria interessante O tesouro da sorte me chamou a atenção Por ser 80 frag da coxina natal E aqui a troca Ser 25k Sem frag de Shisui Me chamou a atenção isso aqui Me chamou a atenção Mas eu não sei se isso aqui vale a pena Gastar 25k Pra tentar pegar a coxina 5 frag de Hunin E 25k de E os 100 frag do Shisui Kimono Porém Aí a gente olha isso aqui, né? Enfim No comments Tabuleiro da sorte Padrão também Trocaram um pouquinho os prêmios aqui Colocaram o frag de Itachiedo Que nunca mais veio em nenhum evento Não me lembro de ter vindo ele O próximo verão Tem um pozinho aqui também Tem outro pozinho ali também Então aqui é sempre legalzinho Cara, não acredito que esse evento aqui não Só que essa semana não tá legal pra gastar De verdade Eu não achei não Aqui tá sendo legal também Porque vem 3 ninjas Uma roupa E algum elemento extra aqui De força Então eu gosto Eu tô gostando do tabuleiro Como tá vendo recentemente Aqui, se eu não me engano É... Criação Pacote de Coração Explosão, né? É o que tem os 3 O Kisami E o Kakuzu E aqui vai ser Pacote de habilidade avançado Cara Então isso é legal Eu curti Colocaram o pacotinho avançado Tiraram o refino aqui Não que seja O refino era bom Mas tá interessante Poderia tirar essa roupinha daqui também Né, mano? Botar Como eu falei Trazer os pacotes de roupa escolha Né? E aqui tá legal, mano Tá legal Curti Trend Jutsa É um eventinho Simples Mas que dá pacote de força E cupons Isso é... Eu gosto desse evento Todo eventinho freak Dá essas coisinhas É legal A bandeira colorida Já não é mais Tão atrativa Pra gastar Né? Atualmente Porque Poção Pacote de poção Tá vindo em todos os eventos Pra mim O melhor evento Pra gastar Cupons com poção Agora Não é mais a bandeira colorida E sim É super festa Com aquele cupom de desconto Se você pegar Cupom de desconto 50% Vai Na... No pacotinho De... No pacotinho De... Poção Por cupom 5k Você pega mil poções Então ó Mil vezes Melhor Tem que gastar 10k aqui 20k aqui Pra pegar 9 mil Sei lá, mano Não sei Eu acho Eu acho Que tá mais interessante Na outra Mas aqui Pra compensar o gasto Do Fukuro, né? E... E... A compensação De recarga diária 10k Pra pegar Esse ninja flopado Eu acho Que isso aqui Não tá atrativo Mesmo que seja Potente A atração Das poções Aqui Não tá interessante Pra galera Que caixa Na moral Eu acho Que... Não 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 vira Não vira Esse mês Eu falei Que seria Os eventos Bem fracos Porque nós estamos Aí no mês Dos falidos Porque tá chegando A IPTU PVA Tinha as Dívidas Dezembro Então tipo Tá até padrão Que essa recarga Ser tão flopada Que não tá tão atrativa Assim não Ó Ovos dourados Também Tipo É... O que que tem aqui? Tem freg de killer bee Madara fundador Pacote de vina escolha Então tipo Muito provavelmente Aqui Isso aqui Tá um hate zero Pra... Qualquer outra coisa Que não seja É... Elixir não é Como que é? Pra que não seja Polimento Então Quem tiver a sorte De pegar o killer bee Parabéns Que de resto Tá... Pra gente pro recarga Esse eventozinho aqui É legal Eu gosto dele Ele vem a cada duas semanas Praticamente Mas essa semana Não tá tão legal Porque tem 20 freg de shisui E... Tem muita gente pegando shisui Em outros eventos Aqui Tão hate zero também O que É legal Tem duas pozinhas Aqui Então galera Você vai caixar aí Vai pegar alguma coisa Muito provavelmente A gente vai atrás Desse pozinho E dos cupons O shisui a gente esquece E isso aqui Vem direto Né Aqui a troca Teve gente que pegou Olha Colocaram o... O asforo aqui Né mano A 1600 pontos Pra aumentar a sorte Isso aqui Isso aqui Tá vindo com maior facilidade Tem dias que Dá 5 5 Orbzinha dourada E tem gente que pega ela aqui Né Que engasta muito É engraçado que assim Quem engasta muito Não pega E quem engasta tipo Uma vez Pega Então é um hate zoado Isso aqui Então eu não curto muito Evento com sorte Não Na moral Presente por recarga É Essa aqui é a aba de E não E essa aqui é a aba de arena Então é tranquilo Tem dois pozinhos aqui agora Então é legal Eu gosto desse evento Por causa disso A celebração Eu achei que Veio de necessário Nesse evento Que ela já tinha saído aqui Se eu não me engano Né As shurikinzinhas aqui Porque não tá Não tá tão atrativo Velho Pra gastar também Porque tem aqui Aqui 1400 pontos Pontos pro Pro Hashirama 400 Particionais Até que vai Mas 1400 Pro Hashirama Essa vagabona Capibara aqui também Tem evocaçãozinha aqui Que acho que É o que dá pra formar É um Dois freg Aqui no free No freezão Dois freg Essa evocação aqui E o restante disso aqui Entendeu Então tipo É evento pra encher linguiça E a troca do Fukuro Kumaru Tão superada E como eu falei Eu acredito Que vinha no máximo 25k Só não sabia Qual ninja que viria E pra decepção De todos Veio o Sugetsu 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 não é um ninja ruim Mas o evento que ele tá aqui Tá uma bosta 22 frags Pra pegar 100 22k de cupom Pra pegar 100 frags dele Eu acho que é meio flop Tá ligado Meio não É muito flop Onde que você vai gastar Onde você vai gastar Esse cupom Porque aqui É uma troca Aqui como a gente fala É trocas Do Fukuro Kumaru Você vai gastar cupons Em algum dos eventos Que foi dado E aí como recompensa Do seu gasto Você pega Você pega isso aqui Você pega isso aqui Então assim Por livre e espontânea vontade Não gastaria Em evento nenhum Sendo sincero Não vale a pena Mas quem Mas quem tá esperando Aí muito tempo E quer gastar Independente Do que vem aqui Gasta na bandeira Na bandeira colorida Você vai gastar aqui Pra pegar poção E eu achava Que necessariamente Já deveria estar Aqui Nessa aba Frags De mapa De pergaminho Tá demorando Pra vir Tá demorando Pra vir Até a galera Começar a queimar Colchão no fórum E trazer Essas paradas Assim Outra coisa também Os frags De bandeira Cadê Veio na árvore Mas cadê O pacote De Bandeira escolha Entendeu Aqueles pacotes De bandeira escolha Cadê Só veio em um evento Poderia estar vindo aqui Mesmo que seja Um pouquinho caro Tá ligado No começo Tudo bem A gente até Entende que seja caro Um pouquinho Mas Vem porra Tá ligado É isso Poderia vir aqui Também A 40 pontos A 35 pontos Então também tinha um legal Pra colocar Esse pacotinho De bandeira escolha Até aqui Na cama Eu sei nem Entendeu Então assim Tá faltando Ideias Pra Pra Oasis Tá faltando o que Porque Eu sei que Esse mês Não tá legal Mas Pô Traz As novidades Pequenas Traz Negócio Legal Enfim Mandar Um salve Aqui pra galera Que a galera Sempre espera Eu já gravo Por último Justamente pra mandar O salve Pra quem Espera Receber salve Né mano Cara Essas Essas pessoas Que copiam Imagem Pra mandar Um salve Embaixo Eu acho Que merece O evento Que tá aí Na moral Ah o Chicaoda Nossa Chicaoda Carai Salve Eu tô reformado Mas vim dar um salve Pra todo Eu tô reformado E quem ainda Continua no sofrimento Cezão Vão E Mad Max Que parou De jogar Hips E Guedes Você se livrou Né mano Ó o nosso querido Guri de Bagé O famoso Drake Jr Que fez a sua Faz a nossa Fezinha Viva o Jusneismo Mas essa semana Tá meio meme Pra fazer o Jusneismo É o jeito Reservar E virar Enguardar As nossas orações Para uma próxima semana Então salve aí Os melhores Mad Max E a gurizada da quarentena Salve Salve Nosso grande Drake Jr Vamos guardar Nossa fé Né Vamos guardar Nossa fé Próxima semana Drake Drake Essa semana Não tá Não tá legal Então é isso Gente Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Essa semana Não tá legal Quem for gastar aí Boa sorte Ainda bem Que eu nem coloquei Cartão Minha Digo Que eu não Não juntei cupons Eu gastei meus cupons Na última No último evento Então tipo É Porque nós é Free Então eu tô juntando Cupons Mais três meses A gente pega lá Os 20k de cupons Na meta de cupons E é isso Gente Vamos ficando por aqui Valeu Falou A gente se vê no próximo vídeo Espera Tá errado Então é isso Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo A gente se vê no próximo vídeo Falou E mais